Se você está cansado de não conseguir encontrar a melhor sensibilidade para o seu celular, eu vou tentar resolver esse problema para você no meu vídeo de hoje. Passando aqui, a sensibilidade que serve para todas as armas e serve para todas as marcas de celular. Essa sensibilidade aqui serve para você subir capa dentro do Free Fire com bastante facilidade. A qualquer momento que você utilizar essa sensibilidade aqui, ela vai subir capa com bastante facilidade, fazendo você aumentar a sua taxa de HHS para até 95%. Uma taxa é como se você fosse um hacker. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje, eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quem Vos Fala Seu Drag. Vou passar para você no meu vídeo de hoje a sensibilidade e configuração mobile para você subir capa dentro do Free Fire com muita facilidade e bastante tranquilidade. Então já deixa um likezão no vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não esteja inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você também dar aquela moral. E se você for um inscrito brabo e um inscrito fiel, verifique se o sininho logo aqui embaixo está ativado e marcado na opção todas, para você sempre ficar por dentro das minhas melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. E logo no começo do meu vídeo de hoje, eu vou mandar uma avisão especial para alguns inscritos e alguns parceiros bravos do canal. Um salve para o Júlio César, um salve para o Santos Santos, um salve para o Marcelo Chaves e um salve para o Márcio Chueves que comentaram muito no meu último vídeo. E se você é meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo, querer ganhar uma avisão especial do Drag no vídeo de amanhã, basta você estar comentando a hashtag GostetaK ou a hashtag MelhorSense. As pessoas que mais estarem comentando, eu vou mandar uma avisão especial no meu próximo vídeo. E caso você queira ficar por dentro de sorteio de diamantes que eu faço todos os dias e em todos os meus vídeos, basta você estar comentando a hashtag MelhorSense e o seu ideal logo ao lado. Comente a quantidade de vezes que você quiser e que você conseguir. Quanto mais comentar, mais aumentou suas chances dos diamantes você ganhar. E o sorteio de felizardo que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem foi o meu parceiro Nix. Valeu meu parceiro, muito obrigado por acompanhar o meu canal e meu conteúdo e meus parabéns. E começando a passar as configurações do meu vídeo de hoje, a primeira coisa que você precisa estar fazendo para a sensibilidade funcionar é estar colocando a sua mira no padrão. Caso ela esteja no precise mira ou no controle total, mude e coloque ela no padrão. Caso você não faça isso, a sensibilidade não vai estar funcionando. Com o indicador de dano, você pode colocar no que você quiser. Eu particularmente gostei de estar deixando ele no clássico. O efeito visual, caso seu celular esteja um pouco mais fraco, eu recomendo você estar colocando ele no sem sangue, para assim estar diminuindo os travamentos do seu celular, fazendo assim o seu free fire rodar mais liso. O tipo de mira, você pode estar colocando ele no clássico. Já a próxima configuração que eu passo para você é uma das mais importantes para você subir muito o capa dentro do free fire, e é o famoso tamanho de botão de tirar, que eu vou passar para você aqui três botões de tirar, que ficaram perfeitos para essa sensibilidade e essa configuração. Qualquer um desses três botões que você utilizar, a sensibilidade vai ficar boa. Basta você descobrir qual você gosta mais de jogar, se é um tamanho menor, um tamanho médio ou um tamanho grande. Então teste os três botões e veja qual fica melhor para a sua jogabilidade. Caso você queira também, você pode pegar as configurações do meu vídeo de hoje e estar colocando no seu celular com o botão de tirar que você mais gosta de jogar. Caso você ache que a sensibilidade não ficou boa para todas as armas, você vem e troca por algum desses três que eu vou passar aqui para você agora. O primeiro tamanho é o 60, o segundo é o 43, e o terceiro é o 35. Estes foram os três melhores botões de tirar que eu achei, e testei para essa sensibilidade e esta configuração. Desses três botões de tirar que eu passei para você, o que eu particularmente gostei mais de jogar foi o segundo botão de tirar que eu passei. Porém, teste os três e descubra qual fica melhor para você e para a sua jogabilidade. Vou passar aqui agora para você também as melhores DPIs que ficaram excelentes para essa sensibilidade e essa configuração. Vou passar aqui para você ao todo três DPIs. Essas DPIs elas ficaram excelentes para você dar muito capa e para você subir a HS tranquilamente dentro do Free Fire. Caso seu celular não tenha DPI, você não precise se preocupar. Eu mudei essa sensibilidade para inscritos, membros, amigos e parceiros do canal de confiança que sempre me ajudam a testar as sensibilidades em diversas marcas de celular. Até porque eu sou pobre, não tenho todos os celulares e o único que eu tenho aqui é o celular da Samsung. Já o resto são os meus amigos que me ajudam a estar testando. E vale ressaltar que essa sensibilidade serve para todas as marcas de celular. Samsung, Motorola, LG, Alcatel, Lenovo, Multilaser, Asus, Filco, celulares da Apple também vão estar funcionando, de tão roubada que essa sensibilidade aqui está. E a primeira DPI que eu vou estar passando aqui para você é a DPI para celulares que suportam acima de 800, que é a DPI 825. A segunda é a DPI para celulares que suportam acima de 600, que é a DPI 650. E a terceira e última é a DPI para celulares que suportam abaixo de 600, que é a DPI 524. Essas foram as melhores DPI que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Caso ocorra de você colocar alguma dessas DPI no seu celular e ela troca de número diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. E meu príncipe, eu ativei uma função muito importante para o crescimento do canal, que é a opção do Seja Membro. Nela eu posto sensibilidades exclusivas que somente os membros do canal conseguem ver. Caso você queira ficar por dentro desses benefícios e mais, me pedir a sensibilidade ideal e específica para a marca do seu celular, torne-se um membro aqui do meu canal clicando no botão Seja Membro. Eu vou passar aqui agora para você as configurações do seu celular. Configurações essas que eu acho que são as mais importantes para estar melhorando o desempenho e a sua jogabilidade dentro do Free Fire. O desempenho do seu celular aumentará bastante se você utilizar essas configurações. E a primeira coisa é a velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro do seu celular, que você vai estar colocando ela no 100%. Para colocar assim, você vai arrastar todas as caixinhas para a direita e deixar o máximo do seu celular. O tempo de permanência ou clique após o ponteiro parar do seu celular, você vai estar colocando no atraso longo. Para colocar assim, basta você arrastar todas as caixinhas para a direita, deixar no máximo do seu celular e voltar duas caixinhas para a esquerda. A velocidade da escala, animação e transição da janela, você pode estar colocando no desativado. Essa função você encontra ela nas opções do desenvolvedor do seu celular, logo acima da DPI ou da menor largura dele. Essa função possibilita e permite que o seu celular abra o Free Fire mais rápido, tendo assim o melhor desempenho, fazendo o seu Free Fire rodar mais leve também. A próxima coisa é o tamanho do texto ou o tamanho da fonte, que você vai arrastar todas as caixinhas para a esquerda e deixar zerado no seu celular. E o atraso ao trocar e pressionar ou o atraso ao manter pressionado o seu celular, você vai estar colocando no curto. Essa função permite que o seu celular responda mais rápido, tendo assim resposta ao toque mais rápido. Com resposta ao toque mais rápido, você vai estar melhorando a sua movimentação. E vou passar aqui para você agora a sensibilidade que ficou perfeita para essa configuração. Vale ressaltar que essa sensibilidade só funcionará se você utilizá-la com todas as configurações que eu passei para você neste vídeo. E a primeira coisa que eu já passo aqui para você é a mira geral, que é a mira mais importante para subir capa dentro do Free Fire. Você vai estar colocando ela no 91. A mira Red Dot, ou então a mira Ponto Vermelho, você pode estar colocando ela no 97. A mira 2X, que é a mira para você amassar no CS Ranke A dos seus oponentes, você vai estar colocando ela no 90. A mira da 4X, que é a mira que eu particularmente mais gosto de usar, você vai estar colocando no 88. E a WM, ou olhadinha também, você pode estar colocando as duas no 25. E esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que principalmente eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like e inscreva-se no canal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Valeu, falou e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.